Olá, em 15 de outubro de 2009 nasceu minha primeira netinha, filha de meu filho. Eu fui visitá-los para conhecer o bebê e rever toda a família. Fiquei observando várias vezes como o bebê, ali no bercinho, sempre estava mexendo as mãozinhas, os bracinhos, as perninhas. O bebê faz isso não porque aprendeu que exercício físico é importante para a saúde, mas porque responde espontaneamente com movimentos físicos à vida criada por Deus. É um prazer estar aqui de volta com o Claramente. Uma criança que quase não se movimenta pode estar doente, emocional ou fisicamente. O normal é bebês e crianças estarem em movimento físico. Claro, algumas são exageradas e impulsivas, mas o normal é movimentar o corpo. Toda a fisiologia humana é composta de movimentos nas células, nos genes, na circulação. Movimento é vida, sem dúvida. Não é possível falar de saúde sem exercícios físicos sistemáticos, costumeiros, não somente em fim de semana, que às vezes com aqueles esportes competitivos que geram adrenalina e cortisol. A primeira e principal razão pela qual eu pratico caminhadas não é por causa da saúde física, mas mental e espiritual. Porque eu entendo, eu sei que praticando exercícios físicos o meu cérebro funcionará melhor e é isso que eu desejo para discernir as coisas espirituais, as coisas de Deus, as necessidades da vida de uma forma mais nítida, mais nítidamente. Uma autora escreveu uma coisa interessante, dizendo assim, hábitos físicos corretos promovem superioridade mental. Está no livro interessante chamado Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, na página 443. E ela também escreveu o seguinte, Há uma íntima relação entre a mente e o corpo, e a fim de se atingir uma elevada norma de alcance moral e intelectual, devem ser atendidas as leis que governam o nosso ser físico. Para se conseguir um caráter forte e bem equilibrado, Tanto as faculdades mentais como as físicas devem ser exercitadas e desenvolvidas. Normalmente as pessoas comentam que se você tem a intenção de começar um programa de exercícios físicos, deve primeiro procurar um médico, geralmente um cardiologista, para ver se está liberado para essas atividades. Isso é prudente, é verdade. Entretanto, um colega médico comentou comigo certa vez, sobre o que ele havia lido numa revista científica, que dizia mais ou menos assim, se a pessoa decide não fazer exercício físico, eu disse não fazer exercício físico, então é que vai ter que procurar o médico. Na revista de fisiologia aplicada, uma publicação norte-americana, em 18 de novembro de 2008, num artigo intitulado Exercício, a fonte da juventude do cérebro, sugere que exercícios físicos diários mantêm o cérebro jovem. E a recomendação é não demorar a começar a praticá-los. Quanto mais cedo começarem sua vida, melhor para todo o corpo e para o seu cérebro. Pesquisadores verificaram que se a pessoa demora a começar um programa de exercícios físicos, corre o risco de não ter tantos benefícios, porque na medida em que se envelhece o processo do cérebro criar novas células, que chamamos de neuroplasticidade, fica mais lento e, como consequência, ocorre mais cedo prejuízo na memória e no aprendizado. Mas será que o declínio mental ligado à idade pode ser revertido com exercícios? Cientistas treinaram ratos para correr em rodas de exercícios em 70% da sua capacidade aeróbica todos os dias por cinco semanas. Os ratinhos começaram a correr na idade de oito meses, que é o início da idade madura para um rato daquela raça, ou na idade de 12 meses, que é o meio da idade idosa dos ratos. Os que exercitaram todos os dias aumentaram duas vezes e meia mais a produção de novas células cerebrais chamadas neurônios do que os que não se exercitaram. E esses novos neurônios, essas novas células nervosas, se integraram com a rede cerebral já existente. Os pesquisadores concluíram também que os exercícios em esteira não somente aumentam a quantidade, mas fortalecem a qualidade dos novos neurônios. Os ratos que começaram o exercício na idade madura obtiveram melhores resultados comparados com aqueles que iniciaram mais no fim da idade madura. Em outro estudo produzido ou conduzido por Ferraz Hama e colaboradores da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, feito com 12 pessoas saudáveis com idades entre 60 e 80 anos, observaram que a prática regular de exercícios está associada ao aumento no número total de vasos no cérebro com um aumento do fluxo sanguíneo nas principais artérias cerebrais. E isso traria benefícios para as áreas que controlam funções como a consciência, a memória, a resposta emocional e a linguagem. Avaliando imagens de ressonância magnética, os especialistas descobriram que aqueles que, por 10 anos ou mais, se haviam exercitado cerca de 3 horas por semana em atividades aeróbicas, tinham o maior número de pequenos vasos, 150 contra 100, dos sedentários, aqueles que não praticavam exercícios, e tinham o maior fluxo sanguíneo no cérebro. Estudo apresentado na 10ª Conferência Nacional sobre Saúde Psicológica da Criança, em Gainesville, na Flórida, em abril de 2006, e publicado numa revista científica de pediatria, avaliou 208 crianças com idades entre 7 e 11 anos de idade, que estavam acima do peso e eram sedentárias, encontrando-se que aquelas que passaram a praticar exercícios físicos após a aula tiveram menor pontuação numa escala sobre raiva, além da melhora no condicionamento físico. Os autores destacam que os exercícios físicos podem melhorar o humor e a função cognitiva, fazendo as crianças ter mais autocontrole. Então, você está vendo, mais uma vez, como que exercícios físicos são importantes para o seu cérebro. Então, comece a praticar. Em geral, as pessoas falam assim, ah, tá bom, agora que eu aprendi isso, tá bem, segunda-feira eu vou começar. Não, comece hoje, comece com pouco, comece se você está muito sedentário e começar a ter dores, ah, eu fui caminhar ontem, fiquei cheio de dores, é melhor parar. Não, a dor é um sinal de que o seu corpo está precisando, os seus músicos estão precisando da atividade física. Então, pegue pesado no começo, até que você possa ir desenvolvendo essa capacidade aeróbica, capacidade muscular de fazer o exercício. Lembrando isso, exercício físico, como eu disse que eu faço para mim mesmo, exercício físico é muito importante para o nosso cérebro, da circulação cerebral, para o seu raciocínio, para aprender a lidar com as emoções, ajuda, porque você vai estar ativando áreas cerebrais que têm a ver com o humor, têm a ver com a cognição, e isso vai ser importante para a sua saúde mental. Claramente, fica aqui, até breve, se Deus quiser, paz e luz. Música 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 Música